Vamos buzinar minha gente, vamos meter o dentro da buzina e vamos dizer que o Brasil é nosso, o Brasil é Bolsonaro, todo mundo que tá aqui não é de sindicato, é gente que trabalha, é brasileiro que pede pra esses governadores corruptos, que não deixarem de trabalhar, a economia do Brasil tem que continuar assim, ninguém aqui tem medo de vírus fabricado, já roubaram, estão roubando esses governadores a rodo sem licitação, atenção Lava Jato, queremos, queremos e transparência na Polícia Federal, atenção Costa Moro, seu filho da puta que chegou traindo os brasileiros, lembra sempre seu canalha, desmoronado, que quem te deu, quem te levantou foi o povo brasileiro e você é o dono Bolsonaro, pra se infiltrar seu filho da mãe, ninguém vai te perdoar, você tem o central corrupto, você Sérgio Moro, você tá colado com o lixo da política que o brasileiro não tolera mais, é uma judiação que você fez, pega sua biografia e pabunda, porque ninguém quer saber, de gente corrupta, que trai o presidente que foi eleito por 57 milhões de votos, nós somos Bolsonaro, cada moro, os escariote, prepare-se, que o brasileiro tem consciência, que o brasileiro, todos os dias, tá lendo que é verdade, não é que nem esse gado, mauricinho do central de merda, que só junta corrupto com mais corrupto, com mais ladruagem, é isso aí, postando aí pra vocês aí, coiote. Mato Grosso, viajamos por cerca de 20 horas, ele pergunta sem poder, pra poder estar aqui com vocês, o Brasil está com o presidente Bolsonaro, se note o estado de Mato Grosso, Sorriso, Luca, Dominguez e Taturá, os produtores rurais estão apoiando o presidente Bolsonaro, os produtores, os produtores... Nós já somos a maioria nesse país, acabou pra vocês, da velha política, acabou pra vocês, esquerdistas, agora quem manda do Brasil é a direita, são os conservadores! Aí, coiadinho, aí o Wilson! Olha aqui, pessoal! Vocês estão vendo aí o povo? Uhul! É Bolsonaro, é o Brasil inteiro aqui, minha gente! É gente do Brasil inteiro que vem de ônibus, em plena crise! É hora da ONU a beber água, sim! Pra tomar banho, vermelho, filho da mãe! O brasileiro Bolsonaro sabe o que está fazendo! A gente luta pela nação, no resto, luta por tomar a nação! Uhul! 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 Amém. 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 Amém.